A Operação Ágata 2023 tem o objetivo de aumentar a presença do Estado brasileiro nas regiões de difícil acesso na Amazônia Ocidental. Com o emprego de mais de 1.300 militares e a atuação conjunta com nove diferentes instituições da esfera federal, estadual e municipal, a operação enfraquece as atividades ilícitas, como o garimpo ilegal e o tráfico de drogas. A Operação Ágata 2023 Eu pude constatar em loco a eficiência e eficácia das nossas tropas trabalhando de uma maneira sinérgica, de uma maneira conjunta, exatamente aquilo que nós precisamos. Além das ações operacionais, os militares também realizam atendimentos médicos ou dontológicos e prestam assistência cívico-social às comunidades indígenas e ribeirinhas. Toda a ação aproxima a sociedade dos serviços e da segurança oferecida pelas Forças Armadas à região. Forças Armadas, sempre presentes na Amazônia. Forças Armadas Forças Armadas Obrigado.